Dos drones, Ariel Costa Eu tô bem, elas vêm, traz meu copo também Que hoje tem revoada, mais tarde é harem Se eu falar do passado, eu sei que tu chora Mas hoje as notas pagou um Corolla Eu tô bem, elas vêm, traz meu copo também Que hoje tem revoada, mais tarde é harem Se eu falar do passado, eu sei que tu chora Mas hoje as notas pagou um Corolla Quando vejo essas minas jogando pra cima Derruba bebida no banco de cor Não sou o Coringa, mas tem a Lerquina Que vem iludindo e querendo meus ouro Aproveita essa noite, quem sabe é só hoje Se você merecer, te busco amanhã Eu sei que é minha fã, se toca meu som Já se chama no zap, foto no privado Tô mais enjoado, carro mais baixo A vida mais cara do mundo do arém Você vale o que tem, eu chamo no pix Ela chama amiga de Uber, ela vem Aqui você vale o que tem Tudo bem, tudo bem A rua tem dessas paradas Que a escola não ensinou, meu cão de guarda é a Tauros Mas quem guarda é meu senhor A rua tem dessas paradas Que a escola não ensinou, meu cão de guarda é a Tauros Mas quem guarda é meu senhor Eu tô bem, elas vêm, traz meu copo também Que hoje tem revoada, mais tarde é harem Se eu falar do passado, eu sei que tu chora Mas hoje as notas pagou um coro Eu tô bem, elas vêm, traz meu copo também Que hoje tem revoada, mais tarde é harem Se eu falar do passado, eu sei que tu chora Mas hoje as notas pagou um coro Eu tô bem, elas vêm, traz meu copo também Que hoje tem revoada, mais tarde é harem Se eu falar do passado, eu sei que tu chora Mas hoje as notas pagou um coro Eu tô bem, elas vêm, traz meu copo também Que hoje tem revoada, mais tarde é harem Se eu falar do passado, eu sei que tu chora Mas hoje as notas pagou um coro Bora escutar isso aí de novo mãe Repete esse sonho por favor